Não me deixe só Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que meu destino é raro Que eu não preciso que seja caro Quero o gol sincero de amor O que mais? Que eu gostei de ter você E não vou mais querer ninguém E agora que sei quem me faz Não me deixe só Que saio na capoeira Eu sou perigosa, sou uma companheira Estou de paz, estou bem, mas não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que meu destino é raro E eu não preciso que seja caro Quero o gol sincero de amor E que mais? Eu gostei de ter você E não vou mais querer ninguém E agora que sei quem me faz Não me deixe só Que saio na capoeira Eu sou perigosa, sou uma companheira Estou de paz, estou tudo bem, mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ja Ah, ah Eeeer